Então, passo a chamar o item de número 19, processo número 4850000972713, pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em fase da resolução homologatória número 446 de 2007, que homologou o reajuste tarifário anual daquele ano, da concessionária. Relator, diretor, Julião Civeira Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Contra o resultado do seu reajuste tarifário de 2007, a CEMIG interpôs recurso administrativo no qual questiona os valores relativos ao montante de custos não cobertos pelo programa Luz para Todos, do programa Luz para Todos, no período de 2004 a 2006, o saldo da perda de receita oriando do rebaixamento indevido de suas tarifas em mais de 2004, o saldo das CVAs no período de 2003 a 2006 e o diferimento da última parcela do IDALTA-PB. Em 22 de fevereiro de 2001 e 2011, foi emitida a nota técnica 32 de 2011 da SRE. O relatório. Pedido de sustentação oral será feito pelo senhor Anderson Rodrigues da Silva, gerente de regulação econômica da CEMIG Distribuição S.A. Bom dia à mesa diretora e demais presentes a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Inicialmente, eu quero ressaltar que o objetivo da CEMIG é sempre buscar pela transparência e legalidade dos assuntos do setor elétrico, principalmente nos temas em que a CEMIG está envolvida. A respeito desse recurso administrativo que foi apresentado para o reajuste tarifário de 2007, na realidade eram cinco temas, dois já foram equacionados por regulamentos normativos que a ANEL publicou até então. E eu vou citar, vou falar então sobre três pontos que ainda, do nosso ponto de vista, merecem o devido tratamento. Diz respeito ao rebaixamento devido às tarifas em maio de 2004, o saldo das CVAs para o período de 2003 a 2006, e a questão dos ativos regulatórios gerados pela majoração dos tributos PASEP e COFINS. Em relação ao primeiro tema, que é essa questão do rebaixamento devido às tarifas, em maio de 2004, a ANEL reviu para baixas tarifas que foram objetos da revisão tarifária de 2003, porque ela considerou, indevidamente, que houve um erro de projeção do mercado de demanda para os subgrupos A2 e A4. Consequentemente, as tarifas foram reduzidas, e as de 2004 também, em um nível de patamar de aproximadamente 5%. Após intensa negociação da equipe da CEMIG com a SRD e SRE, ficou constatado que essa projeção apresentada para a CEMIG no processo tarifário de 2003, ele estava adequado e, de fato, ele foi realizado. A ANEL, então, ela fez a devida correção dessa situação em abril de 2005, que foi o reajuste tarifário subsequente, e definiu lá qual seria o valor do financeiro que deveria ser arrecadado pela CEMIG no próximo ciclo tarifário. O problema é que, devido à migração de clientes ativos para o mercado livre, isso aconteceu em janeiro de 2005, a CEMIG não arrecadou o ajuste que foi calculado pela ANEL. Eu apresento aqui uma tabela, com os valores considerados pela ANEL, o que frustrou a expectativa, defida a arrecadação, que foi um pouco menor, justamente por esse fato. E, nesse ponto, o que eu quero ressaltar é o seguinte, essa questão da possibilidade de migração de mercado cativo para o livre, e também o contrário, pode acontecer, isso está previsto nas regras do setor, está definido na Lei 10.848. Então, a nossa visão para esse fato é o seguinte, os regulamentos que advêm, devem considerar essa particularidade do sistema, do sistema interligado brasileiro. Então, essa questão da não arrecadação devido a essa migração, do nosso ponto de vista, é o que eu já trago aqui para vocês no nosso pleito, reconhecer esse saldo, devidamente atualizado, desse montante que não foi arrecadado devido a esse fato. Justamente para que sejam recuperadas todas as perdas desse rebaixamento, que foi contemplado pela ANEL em maio de 2004, na realidade, foi posterior ao reajuste da CEMIG que aconteceu em abril. O segundo tema desse nosso recurso administrativo, diz respeito à questão dos saldos das CVAs para o período de 2003 a 2006. Essa questão de como é feito esse cálculo, essa determinação, ela está regulamentada também através de uma portaria interministerial, a portaria 25 de 2002, então, lá fala que tem que ser atualizado devidamente pela SELIC. E o ponto que eu quero citar, está descrito aqui no parágrafo primeiro, é que o saldo da CVA não compensado, ele vai ser remunerado por essa taxa, mas ele tem que ser devidamente observado até a data de sua efetiva compensação. Então, esse é o ponto que nós ressaltamos, aqui estão os valores que foram apresentados no nosso recurso administrativo, e o nosso pleito é justamente calcular os valores do CVA, conforme a previsão legal, até a efetiva compensação. Aqui estão os valores que remontam na ordem, isso aqui é todos os valores lá de quando foram apresentados os recursos, de 109 milhões. sendo que a questão do saldo do CVA, isso é o que pode acontecer sim, o que nós estamos apresentando é que pode ter valores negativos, e isso tem que, deveria, né, deveria ser considerado pela ANEL no cálculo das tarifas. O último ponto que eu trago aqui para, que ainda consta do nosso recurso, que ainda não foi equacionado, diz respeito à questão dos ativos regulatórios gerados pela majoração dos tributos. PIS, PASEP e COFINS. A partir da publicação das leis que majoraram esses tributos, para o setor elétrico, foram consideradas, então, as alíquotas de 1,65% e 7,6% para o PASEP e para a COFINS. O que acontece é o seguinte, isso, durante todo esse processo, até que isso fosse retirado de dentro da receita requerida das distribuidoras, hoje isso faz, você inclui por fora, como efetivamente verificado na empresa, mas a ANEL veio tratando isso, e na questão do reajuste tarifário de 2007, ela considerou um ativo regulatório, pelas diferenças verificadas, para a questão das receitas, das tarifas de fornecimento, e de uso, e encerrou a discussão para essa questão. O que a CEMIG traz aqui, é que ela não fez, não deu esse tratamento para os faturamentos de suprimento a outras distribuidoras. A CEMIG, até esse período, ela fornecia, tinha uma tarifa de suprimento que foi definida, para quatro distribuidoras, e que não foi dado o mesmo tratamento, constituição de ativo regulatório para esses casos. Então, o nosso pleito para essa questão, que nós trazemos aqui para os senhores, é que seja constituído esse ativo regulatório, para os faturamentos de suprimento a outras distribuidoras. A ANEL, através da, acredito que a Superintendente de Regulação Econômica, tem todos esses parâmetros e dados, para que sejam considerados esses valores, o cálculo. E um fato é que hoje, não existe mais essa tarifa de suprimento, não existe mais essa relação contratual. Então, a nossa sugestão é que, após o reconhecimento desse ativo, isso seja tratado como o dívida dessas distribuidoras para a CEMIGD, essas concessionárias, com o repasse desses valores aos consumidores de cada área dessas concessões. Então, esses são os pontos que ainda necessitam de tratamento devido ao acionamento dentro desse recurso que foi apresentado para o Reajuste 2007. Eu agradeço. Um bom dia. Procuradoria. Esse recurso não passou pela Procuradoria, mas, numa análise preliminar, que se percebe, tem algumas questões que, de fato, não são jurídicas, como os montantes de cursos não cobertos pelo Programa de Luz para Todos, que parece também já ter perdido o objeto, assim como o diferimento da última parcela do Delta PDB, também não é uma questão jurídica, mas também parece ter perdido o objeto. Dos outros pleitos, especialmente os considerados na sustentação oral, tem algum componente jurídico, mas apontando no sentido da manutenção da decisão tomada pela ANEL. Em relação a essa discussão quanto ao rebaixamento da receita da CEMIG, se percebe que a arrecadação desses recursos tem um tratamento na portaria interministerial 25, e não dá para fazer essa distinção como pede a empresa entre faturado e arrecadado, porque não é esse o tratamento que é dado na portaria. Então, entendo que há aqui um componente jurídico que é uma vedação. Esse foi o tratamento dado na portaria que, de alguma maneira, embute um risco de arrecadação dessa receita. Em relação também ao saldo de ICVA, esse é o tratamento que também vem sendo dado na ANEL, sempre separando esses dois componentes de ICVA. E também há uma aplicação direta do dispositivo da portaria interministerial 25. Então, também não há razão, há até uma vedação aqui para se dar provimento ao recurso, porque essa regra já está claramente definida no artigo 3º, parágrafo 4º da portaria interministerial 25. Então, nesses pontos, entende-se que não deve ser provido o recurso. Bom, o recurso atempestível, eu passo ao exame do mérito. No item 4, eu só destaco que, tanto a questão relativa à cobertura do programa Luiz para Todos e também o diferimento do Delta-PB, como já mencionados pelo Procurador-Geral, perderam o objeto, dado que houve tratamento posterior que solucionou a questão. Saldo da ICVA, a CEMIG contesta o critério de cálculo da compensação desses saldos anuais, que foi feito pela ANEL, com base nos artigos 2º e 3º da portaria interministerial. Em resumo, o que a CEMIG entende é que haveria a garantia de recuperação dos valores. Mas não é isso de que se trata. Dá-se a tarifa, e se a empresa vai recuperar ou não os valores, depende do comportamento do mercado. E o risco da demanda é da distribuidora, a gente já tem isso consolidado no âmbito da diretoria. Então, não há que se questionar esses pontos. Eu só destaco o artigo 3º. Não complica mais nossa vida. Oi? Não complica mais nossa vida. Complica bastante. De fato, o artigo 3º da portaria 25, ele estabelece que se a empresa não recuperar o saldo da CVA no reajuste seguinte, essa diferença vai para o próximo reajuste. E aí para. Não fica até o final da vida, até que um dia se recupere toda a receita. Então, eu passo logo para o item 11, em que a empresa questiona o rebaixamento indevido das suas tarifas. Aqui é a mesma coisa. Deu-se a tarifa, e depois não houve a recuperação do valor efetivo, dado o comportamento do mercado. Então, eu passo ao dispositivo. Do exposto com base nos autos do processo, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIGD, que homologou em reajuste anual de 2007 suas tarifas, e negar-lhe provimento no tocante ao saldo da perda de receita ou do rebaixamento indevido das tarifas de distribuidura, e ao saldo das CVA's no período de 2003 a 2006. E não conhecer do pedido no que diz respeito ao custo não coberto do PLPT, e ao diferimento da última parcela do Delta PB, dado a perda de objeto de ambos os casos. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O detrito decidiu conhecer do pedido de reconsideração e ter posto para a CEMIGD, e em face da resolução 4.4.20 de 2007, que homologou o reajuste de 2007 das tarifas da concessionária, e negar-lhe provimento no tocante ao saldo da perda de receita oriundo ao rebaixamento indevido das tarifas distribuidoras em maio de 2004, e ao saldo da CVA do período de 2003 a 2006. Segundo, não conhecido o referido pedido de reconsideração no que diz respeito ao custo não coberto do PLPT, e ao diferimento da última parcela do Delta PB devido a perda de objeto desses pontos. E aí Tchau.